Buscando fornecedores de roupas para loja de 10 reais? Pois nesse vídeo eu vou te mostrar de graça o contato de um super fabricante secreto que tem roupas a partir de 5 reais. Ele envia roupas para algumas das maiores lojas de 10 e preço único do Brasil. E no final eu ainda vou te dizer qual é o nome do lugar secreto que tem roupas jeans de 8,50 direto da fábrica. Esses jeans estão sempre entre as peças mais vendidas em lojas de preço único e nesse vídeo você também terá acesso a essa grande oportunidade e poderá descobrir onde pega essas peças para revender na sua loja lucrando muito. Sendo assim, se esse tipo de assunto te interessa, fique atento a cada detalhe que será mostrado aqui pois esse vídeo poderá ser sem dúvidas um dos mais importantes que você já viu na sua vida. E se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Leandro Souza e eu já viajo pessoalmente até os maiores polos de confecção do Brasil há mais de 7 anos. E dentre esses 7 anos eu conheci muitos fabricantes secretos e exclusivos que eu comento a respeito deles aqui no meu canal. Por isso, se você tem interesse de conhecer fabricantes direto da fonte que trabalham com preço de custo, eu já quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal e a ativar o sininho para não perder as nossas dicas e novidades pois só aqui você terá acesso aos fabricantes que você tanto deseja. Conhecer bons fornecedores para lojas de R$10 é algo muito importante pois é conhecendo esses fornecedores que você poderá comprar mais barato e consequentemente lucrar mais na revenda. Não conhecer bons contatos de fornecedores pode te fazer ter muitos problemas com entregas e também acabar afetando os resultados do seu negócio. Por isso, recomendo a você tomar muito cuidado na hora de selecionar os fornecedores para o seu negócio. Essas aí são imagens do estoque da distribuidora Valentina. Através desse fornecedor, você conseguirá encontrar diversas opções de roupas para loja de R$10 e preço único em geral. Através dele, você conseguirá encontrar roupas a partir de R$5 e poderá revender essas peças tranquilamente aí na sua região, lucrando muito. Esses preços que estão aparecendo para você são apenas uma pequena amostra do que você vai encontrar no catálogo da distribuidora Valentina. O contato dela é esse que está aparecendo para você aí agora na sua tela e eu também vou deixar o contato dela disponível no primeiro link aqui da descrição. E ainda nesse vídeo eu vou te mostrar como descobrir jeans de R$8,50 direto da fábrica. Essa informação também está muito bacana e poderá te ajudar a encontrar as roupas jeans mais baratas para loja de preço único. Por isso, se esse tipo de assunto também te interessa, fique atento a essa informação para não perder nenhum detalhe. Muitas pessoas têm medo de comprar com algum fornecedor na internet e não receber as mercadorias. E isso acontece porque, infelizmente, existem muitos golpistas espalhados por aí enganando as pessoas. Porém, esse tipo de problema você não vai ter com a distribuidora Valentina. Pois esse é um fornecedor que já está há muitos anos no mercado e já tem muitas referências. A distribuidora Valentina é o mais completo fornecedor de roupas variadas do Polo de Confecções de Pernambuco. Contando hoje com o catálogo completo, que reúne milhares de peças à pronta entrega. E tudo isso está à sua disposição com apenas um clique. Através da distribuidora Valentina, você vai encontrar moda feminina em geral, moda masculina, moda infantil, cama, mesa e banho e muito mais. As formas de envio são pelos correios, transportadora e também excursão. E para você que está começando agora e não tem muito dinheiro para investir, saiba que a distribuidora Valentina também poderá estar ajudando você. Pois através dela você já consegue começar o seu negócio com investimento muito baixo. Além disso, se você já trabalha com vendas e está buscando aumentar os seus lucros, através da distribuidora Valentina você vai conseguir comprar mais barato, aumentando ainda mais os seus lucros. Por isso, se você ainda não solicitou o catálogo da distribuidora Valentina, vai aqui no primeiro link que está na descrição desse vídeo e confira agora mesmo o catálogo atualizado. Os jeans estão sempre entre as peças mais vendidas nas lojas de preço único espalhadas pelo Brasil. Porém, muitos empreendedores que desejam começar uma lojinha de preço único acabam encontrando grandes dificuldades na hora de achar bons fornecedores que trabalham com essas peças. Isso acontece porque geralmente quem tem acesso a esses contatos restringe eles ao máximo. Porém, como o meu objetivo aqui nesse vídeo é te ajudar a encontrar roupas baratas diretamente da fonte, eu vou revelar agora para você como você pode encontrar jeans de 8,50 no atacado com total segurança, sem correr risco de tomar gol. E olha só, a distribuidora Valentina é a fornecedora que trabalha com jeans a partir de 8,50. E eu vou te mostrar agora algumas das opções de jeans que ela tem no catálogo e eu tenho certeza que você vai se surpreender com as oportunidades que essa fornecedora oferece. Agora para você já está aparecendo aí os jeans que custam 8,50, que são basicamente jeans infantis, iguais esses que estão aparecendo para você aí agora na tua tela. Mas além desse modelinho aqui, eles vão ter várias outras opções de jeans. Eles vão ter, por exemplo, esse outro jeans aqui, que é um outro modelo que está saindo a 9 reais, aonde você comprou o pacote com 10 peças e aí a peça sai a 9 reais, ok? Eles vão ter também aqui esse outro shortinho que é no brim, que sai a 9 reais, ok? Vão ter também esse outro jeans aqui que sai a 9 reais. Vão ter também esse outro shortinho aqui que sai a 13 reais, que são shortinhos juvenis. Eles vão ter aqui também esse outro shortinho aqui, shortinho juvenil também, que sai a 13 reais. Ele veste de 8 a 14 anos, ok? Eles vão ter também esse outro short aqui, que é um short infantil juvenil, que sai a 10 reais. Vai ter esse outro modelo aqui que também sai a 10 reais, que também é juvenil. Vai ter esse outro aqui que é mais um modelo juvenil que sai a 13 reais. Então eles vão ter aí diversas opções de jeans. Vão ter também essa opção aqui de shortinho infantil que sai a 5 reais, ok? Então aqui eu estou mostrando para você um pouquinho do catálogo da distribuidora Valentina aí, para você estar conhecendo. Então como você pode ver, são muitas oportunidades que você tem aí no catálogo dessa super fornecedora. Os jeans que ela oferece são de fato muito baratinhos no atacado, onde você poderá estar comprando aí o pacote 1 com 10 peças. E com baixíssimo investimento você já pode até estar começando o seu negócio, se você deseja começar a empreender. E é através da distribuidora Valentina que você também vai conseguir encontrar jeans muito barato no atacado, direto da fonte. E olha só pessoal, eu estou agora aqui também no Instagram da distribuidora Valentina. Para eu mostrar aqui rapidinho também o Instagram dessa distribuidora, para você estar conhecendo. Aqui é o Instagram deles, que está hoje aí com quase 11 mil seguidores. Para ser mais exato, está aí com 10.900 seguidores. Daqui a pouquinho bate os 11 mil seguidores. E aí aqui no Instagram você também consegue ter acesso a fotos do catálogo da distribuidora Valentina. E também a diversos vídeos de influenciadores indicando também a distribuidora Valentina. Então aqui na bio, aqui nos destaques aqui, você consegue ter acesso também a diversos vídeos aí de influenciadores aqui do YouTube. De influenciadores lá do Instagram também divulgando aí o trabalho da distribuidora Valentina. Então para você que quer solicitar o catálogo da distribuidora Valentina, vá aqui no primeiro link da descrição. E entra já em contato com eles aí através do WhatsApp, que eu tenho certeza que eles vão te atender da melhor maneira possível. E você já poderá estar aí começando o seu negócio, se você deseja começar o seu negócio. E também aumentando aí as suas margens de lucro, caso você tenha o desejo de melhorar aí o teu faturamento, o faturamento do seu negócio que você já tem rodando. Espero de todo o coração que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Se ele te ajudou, deixa teu like, compartilha ele com os teus amigos, para que assim ele possa estar ajudando mais pessoas. O teu like, o teu compartilhamento é muito importante e nos incentiva a trazer cada vez mais informações como essa. E olha só, eu vou deixar aqui ao lado um outro vídeo muito interessante, onde eu vou falar com você sobre pano de prato no atacado. Eu vou te mostrar a fonte secreta do pano de prato. Então clica aqui ao lado para a gente continuar a nossa conversa. Eu te espero no próximo vídeo.